Deixa a Miriam responder lá, daí você, eu te dou, tá bom? Porque se não toda hora você tá abrindo, aí derrama. Dá um abraço na barra. Vamos, por favor, um abracinho. Vamos, deixa eu ver, tá? Hum? Ah, tá muito picado, tá? Ah, é assim? Hum, que gostoso. Não tô querendo muito não, sabe? Que gostoso, bachinho. Quebrou. Olha. Linda. E você viu que ela tá com o negocinho? Como é que ela usa aí? De quem que é? De quem é? De quem é isso aí? Hã? Lady. 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 Lady Buggy? Uh-huh. Hã? Lady Alfa. Ah, é da Lady? Hã? Lady Alfa. Mãe não. Mãe não.